Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, as coisas não são como você quer. As coisas acontecem nas nossas vidas mediante como Deus escrever as nossas histórias. Não adianta você murmurar, blasfemar, indagar, questionar a Deus. Deus, eu queria assim, eu queria assim, eu quero assim, eu quero desse jeito. Eu quero desta forma. Opa, mas o teu Deus não quer que você se arrependa. Não quer que você se machuque. Ele quer ver o Senhor você dando risada, você feliz. Não você entristecido, você triste, você descontente. Ele quer te ver assim, ó, sorrindo, dando glória, exaltando, exalando o amor dele. Portanto, não murmure, não blasfeme. Não está ocorrendo as coisas conforme você quer, mas é do jeito de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não questione. Antes, adora o Senhor teu Deus, em nome de Jesus, amém.